Que levada a pé de paz, irmão. Paz nos dedos. Paz na periferia. Paz na orla. Só queremos paz. Paz em tudo que eu canto aqui, né? A justiça de Deus se agradece sempre. E é isso mesmo. Vamos lá de música. Afrogueto. Tamo junto. Rap-Hop da Bahia. Tá ligado? Rap-Hop. Que levada. Paz na periferia. Paz na periferia. Paz na periferia. E aí 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 E aí